Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Pela segunda vez seguida, mais de um jogador, levou à artilharia da competição. Gabriel Barbosa, Santos, Newton, Vitória e Romulo, Havaí, foram os grandes goleadores, com quatro gols cada. Na edição de 2017 da Copa do Brasil, a artilharia também foi dividida. Léo Gamalho, Goiás, Lucas Barrinhos, Grêmio e Rafael Sobis, Cruzeiro, ficaram com a honra após marcarem cinco gols cada. Em 2016, o Vitória teve outro representante como artilheiro da competição. Com seis gols marcados, Marinho foi o maior goleador da Copa do Brasil do ano. O então jogador do Vitória, balançou as redes de antigenáutico Roraima, foram cinco gols. Um hat-trick em um jogo, dois gols em outro, e Cruzeiro. Apesar de ter começado o ano como o principal jogador do sistema ofensivo do Leão, Newton não atravessa uma boa fase. O camisa 10 já saiu vaiado pela torcida em algumas partidas, e acabou perdendo a vaga de titular para Eric, que na partida contra a Chape, no último domingo, formou o ataque ao lado de Lucas Fernandes e Walter Boll. Confira a artilharia da Copa do Brasil. 1 – Newton, Vitória, quatro gols. 2 – Gabigol, Santos, quatro gols. 3 – Romulo, Havaí, quatro gols. 4 – Veverton, Cuiabá, três gols. 5 – Denilson, Vitória, três gols. 6 – Valdívia, São Paulo, três gols. 7 – Amazinho, Ferroviário, três gols. 8 – Ricardo Oliveira, Atlético Minas Gerais, três gols. 9 – Guilherme, Atlético Paraná, três gols. 10 – Romero, Corinthians, três gols. Este artigo foi lido no site galaticosonline.com. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp. Adicione o nosso número em seus contatos. Veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória www.youtube.com.br